Oi pessoal, bom dia a todo mundo, né Pai? É, bom dia pra todo mundo aí Uma ótima terça-feira aí pra todo mundo, né? É Hoje eu vou ficar aqui em casa aqui que tua mãe vai Lavar a Natália por dentro de ela na rainha, né? Uhum Hoje aqui eu vou fazer um almoço aqui É, pessoal, a Natália vai sair, né? É, o fogo tá feito aqui Aí ela tá aí, ela tá lavando o feijão ali enquanto ela sai É Pra demoziar o feijão Pra esquiar aqui pra cuidar do feijão Uhum Aí depois eu vou fazer uma casa aqui É, tem uma casa aí, né Pai? Cozinhar uma provazinha pra lá ir de almoçar, né? É Essa aqui é a hora do momento a chegar hoje É, a gente vai ficar aí em casa rirando essas coisas aqui Mãe tá por aqui, né Pai? Pessoal, bom dia É Já tá fazendo dentista, né Mãe? É, ela vai lá no dentista, ela vai tirar os dentes, né? Uhum Aí é aqui na raia mesmo, né? Se for a parede era em palmeiro Mas aqui hoje não é a vituração Uhum Aí é hoje na raia, daqui a pouco a gente vai É isso aí Essa é a pressão, né? É, né? É bem mole, porque ela vai ficar na pressão É Olha lá a água mesmo aqui E aí vai pôr uma latinha aqui É É É É, pessoal, quando estão aqui com o vídeo, né Pai? É É Vamos lá até aqui, ó Com carnezinha, né? É É Fazer um bifijinho aqui pra 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 ser do homem, né? É Que mãe e Natália já estão lá na rua, já né Pai? É Vamos lá na rua, né? Já Já levou Foi Vamos levar ela agora, lá na rainha, pra ir pro dentista Foi Aí Pai tá aqui em casa agora pra preparar o almoço Agora Um bifijinho aqui pra lá Lá vamos saber de dieta É É Você chama o patinho aqui, ó Patinho? Você vai picar aqui, né? Uhum É Tá aqui nas coisas boas, ó Mas sempre lá pra fora ela chama patinho, você é? E é, véi É É É É a caça mocisa, né? É Olha aqui ali, né? Hum Fazer um bifijinho pra nós Almoçar, né? Quando ela tá chegando, você já vai dar tudo pronto aqui É É É Tem o feijão aqui e o arroz aqui dentro, ó E o arroz aqui também, pessoal E é isso aí E aí Ó E aí Ó Ó Ó O portal aqui vai ficar mais pequeno, né? É É Pois é, pessoal E a chuva vai todo novo Tá chuvando agora Tá chuvando agora Ah Ó Já dá Já dá Tá temperado E tá com feijão, né? É É É É Tá coziado agora Coziou com feijão? Tá Já dá Feijãozinho aqui, pessoal Um feijãozinho aqui, pessoal Um feijãozinho aqui dentro, que já fez cozinha alguma coisa, viu? Deixa ele derreteu os queijão, não foi? Foi É, negócio mesmo É, só dá um gosto bem bom o feijão Tá Tá Tudo alongado Até você Tá Não vale É Pronto É É Tem o queleye Vamos tentar Font e aí e aí e aí e pronto é velho agora que eu tenho sal aqui foi de sal agora eu tenho um um alhozinho né sim 3 de piada eu vou usar e essa aqui é uma cebolazinha picada assim né e aí e aí e aí e aí e eu vou tirar uma figura uma pressão a gente conseguiu ela para morrer é Fica limoninha, fica limoninha. E se gente fazia, pessoal. Mas vamos nos, quando nós, né? Eu acho que vou botar aqui, pessoal. Mas vamos lá no problema. Ui. E aí o panache de canelinha é só botar uma frigura mesmo, sabe? Você, pai? Dá uns 15 milhão de frigura aqui em casa, sabe? Uhum Pra ficar mais mole depois, né? É, depois eu pegar uma rola, vou passar no mole, aí ela tá bem mole, né? É Ó, aqui você vai tampar ela, ela não sobra aqui, né? Você tá me agudando a regia, valeu? Que foi? Fazer essas coisinhas assim, né? É Agora eu vou pôr uma galha aqui, de outra meia que vale? É Deixa eu tirar isso Deixa eu achar a minha aqui Deixa eu fazer uma na rua Olha aqui, pessoal, como é que tá o dia hoje Tá fazendo 21 graus agora aqui Tá bem frio Tá um friozinho bem bom Tá bom o arroz já está pronto aqui na canelinha aqui é o macarrão e o feijão tem um peito agora nele só tem que pegar o bicho os bichos estão ali na pressão os bichos estão ali na pressão a cozinhar ali, a polvadeira é quente vai dar uma sentada em bicho vai dar uma pressão vou ir a psoe vou ir a psoe vou ir a psoe aqui a cana, vamos dar uma parte é, vai porque aqui está a psoe Tá molinha já? Tá molinha já. Eu vou fritar ela, né? É, pessoal. Quando chegar, já tá pronto, né? Tá tudo pronto, é. Só que precisa de fogão a lenha que solta. É. Isso aqui é cinza, né? Que fogão a lenha que solta. É cinza é que solta, é. Das lenha. Como é que ela vai estar feitinha aqui, ó? É. É, viu? Nossa, achei que tá quebado, né, pai? É. Que agora é só fita na hora. É. É. Aqui, pessoal, é o feijão. O feijão que a gente comprou, tá tudo engarrafadinho já. Que agora é só para conservar, né? Que foi o que eu vou começar, não é? Foi. Que foi o que eu vou começar, não é? Foi. Que foi o que eu vou começar. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Sim, pessoal, vou mostrar pra vocês uma coisinha aqui, ó. Um pé laranja mesmo, que tem uma laranja linda. Olha só, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É laranja mesmo. E olha, tem essas duas aqui, ó. Tem mais duas lá na frente e essa aqui, ó. Aqui, ó. Aquela laranja bem deusinha aqui, é, pessoal. Que maravilha. Bem aí, nossa casa. Isso aqui é a primeira safra que tá botando direitinho, que botou mais. Sempre botava pouquinho. Um pouquinho. Mas esse ano começou a botar um pouquinho já, pessoal. Olha aqui, ó. Bem de lá ali na nossa casa. Esse aqui é o tangerine. Esse tangerine não botou não, Índia. Esse ano. Mas teve um ano que ele botou bastante aí. Vai passar por longe pra lá pôr sossegada. E aí Isso assim, ó. E aí? É, é um aninho. É, tudo isso aí. E aí a mãe tá chegando para o almoço delicioso para ela aí E 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 aí é pessoal quando agora até buscar ela de volta com todo mundo junto depois da mostra né Pois é pessoal aqui é mais tarde já ó e a chuva continuou bastante é bastante chuva já mãe já chegaram da rua só como buscar ela foi chegaram meio molhada na chuva vai tomar um banho de então ali já pessoal foi 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 levar o cara lá em cima e aí buscar tamanho carro foi foi aproveitar a viagem só quando ele fica naquela ladeira ali na terra do Macedo né cara aí eu cortei a chuva ali e a mala foi mais feita ali e o reino que deram uma força ali não foi 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 o tempo desse jeito né é agora eu deixei o carro lá para cima para cá vai no verão agora é é verdade né e aí e aí pessoal chegando aqui na cozinha já tá praquinha tá e mãe aqui também né chegando aí chegando aqui né olha mãe e aí 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 tem um que eu quero fazer uma uma coisa não tem a pressão tá é só é caro e aí o macarrãozinho, um arroz, um almozinho delicioso aqui o macarrãozinho fica sem a peça, não está mais difícil mas não falou nada de comer coisa quente, não foi? não disse nada, foi isso, está quente aí não lembro se era que eu arrancava o dente ou colocava a vitura aqui assim e não podia comer coisa quente foi eu, eu comecei a viturar o dente e eu disse que não come coisa quente mas essa foi muito quente, não está? você não está no mastigador lá não? se não é que a minha filha pega lá não, mas manda um pouquinho para provar não você espia um pouquinho, não dá mas está quente não? ai, está muito vou com o arroz, quando já está frio ela está frio é? o fogo está frio já que ele não falou nada não, não não, não vamos lá, vamos lá mexe pronto gente, agora aqui é eu que estou filmando agora estão todos almoçando né gente, aí está gostoso? provar o almoço aqui, é? mas está uma delícia aqui está uma delícia está, está na talha na talha devagar ali estava fazendo a venturação do dente e aí está comendo devagarzinho cheguei aqui ó, estava tudo pronto é hum, macarrão é bem mole na casa essa carne aqui, óleo bem gostosa macarrão, arroz, quiabo, feijão tudo a gente vê estava tudo pronto né muito bom mesmo, agora vou almoçar também vou terminar o vídeo, vou almoçar e vou me deixar um pouquinho gente, cheguei cansada é, mas a gente começou a viajar ali também eu precisei sair né, para a rainha ali chegamos agora, saímos era umas 18 horas minha gente íamos chegar agora quase tudo pronto pessoal, agora temos que estar mostrando minha mãe a manhã agora é, porque está feliz só tu e mãe tu também agora não foi? só tu e mãe tu também agora não foi? só tu e mãe tu também tudo bem? é, pessoal e aí mãe, que é boa moça? hum você vai tacar na manhã você vai tacar na manhã você vai tacar na manhã valeu, valeu valeu, valeu pronto pessoal, foi um vídeo que eu fiz aqui hoje né foi, que mãe vou ficar saindo mais na tarde ela está aqui então vamos ver a procurar a rainha eu fiquei aqui na loja da carrinhazinha abrindo fogo né só fiz a arroz porque ele não é meu profissional não ele é meu vestido hoje né para que você goste desse vídeo e tal, para que você goste desse vídeo se Deus quiser tchau aí para todo mundo tchau pessoal tchau pessoal fique um beijo